Então, a gente vai dar continuidade ao nosso terceiro vídeo da série Oleação Ayurveda e hoje vai ser a oleação na barriga. Eu já tô aquecendo a minha mão aqui, como eu mostrei no primeiro vídeo da série, então confere lá, já tá bem aquecidinha. E a oleação na barriga é ótima para aquelas pessoas que ficam bem vatinhas mesmo, que costuma ficar com o intestino mais preso, costuma ficar mais de um dia, dois, sem ir ao banheiro. Ela vai ajudar bastante a aumentar esse ritmo e a tá funcionando melhor o intestino. Meu nome é Raquel Braga, eu sou terapeuta Ayurveda e amante da automassagem. Então, bora lá. Na barriga eu gosto muito de usar, sempre uso mais o óleo de gergelim. E eu também uso junto, ele já tá até meio sujinho, não dá pra ler direito, tá meio borradinho de óleo. Mas o óleo de manjericão. O óleo de manjericão é tridoxa, então pode usar pelos três doxas, não tem problema. E é bom porque ele é digestivo, ele é carminativo, ele é antiespasmódico, então ele ajuda a tá melhorando a digestão. E ele também ajuda, assim, quem tá com gases, né, flatulência, ajuda a fluir, a diminuir também. Então eu uso bastante o manjericão nessas horas. Eu não meço muito o óleo, mas assim, média, uma colher de sopa, assim, pra começar, né, que vai bastante óleo. Vou colocar uma gotinha de... duas gotinhas de manjericão. O óleo essencial de manjericão, a primeira vez que você sente o cheiro do óleo essencial de manjericão, você não acredita que é manjericão. Porque ele é mais adocicado, é uma delícia. Se você nunca utilizou, eu recomendo. Então, aqui na barriga, deixa eu aqui abaixar. A gente sempre começa pelo umbigo, né? Então vamos passar no sentido horário o óleo no umbigo. Pode até abaixar mais um pouquinho, que é bom pegar toda a região. O óleo morninho, não é sempre que eu esquento o óleo. Geralmente eu esqueço de esquentar, eu uso óleo de temperatura ambiente. Mas na barriga eu sempre deixo ele mais morninho, que eu sinto mais aconchegante. Esse daqui já tava aquecidinho. Então é, no sentido horário, a gente vai usar a mesma lógica, que eu falei no segundo vídeo, né? Dos movimentos, pra ficar mais fácil de memorizar. Então, primeiro a gente vai deslizar pra tá passando o óleo. No movimento horário, que é o movimento que é do nosso intestino. Aqui ele é o ascendente, aqui é o transverso, descendente. Aqui também a gente consegue pegar o útero. E passar o óleo. Eu gosto sempre de fazer contagens, pra ficar mais efetivo, né? Então, umas dez vezes no mínimo, pra tá aquecendo bem mais a barriga. Então, passamos o óleo na barriga, deslizamos e fizemos sentido horário. Então, agora eu vou voltar aqui pra região do umbigo e vou fazer dez vezes em volta do umbigo. E agora eu vou fazer um círculo maior. Também dez vezes. Eu não... Eu, embora eu seja uma vata predominante, o meu doixo predominante é vata, então eu vou ao banheiro sempre, né? Eu vou, em média, duas vezes por dia ao banheiro. Então, eu não tenho problema de ficar constipada. Mas pra quem é mais vatinha mesmo, assim, que acaba gravando, vai sentir que já dá uma soltada. Então, fez as bolinhas, os círculos, né? Dez vezes. Círculo pequeno aqui no umbigo e círculo grande aqui na região dos intestinos. Agora, a gente vai ordenhar. Ordenhar, você vai fazer mini círculos círculos neste círculo grande. Então, vai fazendo mini círculos, que é pra ajudar a movimentar aquilo que tá estagnado, aquilo que tá preso. E também faz as dez vezes. Esse daqui é o que cansa mais, é o que cansa mais a ordenha. Que daí você põe um pouquinho mais de força e vai girando. Sentido horário, não esqueça. Pronto, agora... Já tá bem... Estimulado. Agora, a gente vai favorecer o apanavata, que é o movimento descendente. Então, a gente vai continuar ordenhando aqui, só que dos dois lados ao mesmo tempo. E... Vai descer. Esse daqui é excelente. Pra quem tá bem constipado, pode fazer deitado também. Eu vou ver se eu gravo um vídeo de fazer na barriga deitado, porque daí você relaxa mais ainda e parece que ainda flui... Flui melhor a massagem. Mas, geralmente, eu faço de pé, né? Que eu faço a oleação de pé. E desce. É legal puxar aqui também. Puxa desde aqui de trás. Assim, né? Faz toda essa... Seguindo o osso aqui, ó. E... Puxa. Que esse movimento aqui vai ajudar o apanavata. Bom, então é isso. Basicamente isso. Você passa o óleo, desliza, sempre no sentido horário. Daí, trabalha aqui bem em volta do umbigo. Eu vou ter que pegar mais óleo. Então, vai. Você vai deslizar no sentido horário em toda a região da barriga, do abdômen. Daí, depois, vai fazer círculos pequenos em volta do umbigo. círculos maiores pra pegar toda a região do intestino. Depois, a gente vai estimular ordenhando. Também no sentido horário. E depois, vai favorecer o apanavata. Que é pra mandar pras casas de excreção. E... ordenhando pra baixo. E depois, pode dar uma puxadinha aqui, que é bem gostoso. E também... terminar aqui na região do outro. Bom, então é isso. Então, se você conhece alguém que também ama praticar os autos cuidados, fazer automassagem, via esse vídeo. Segue a gente, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo da sessão Oleação Ayurveda. E até o próximo vídeo.